E aí família, tudo verde gente? Segundo vídeo do dia hoje, tenho mais informações aqui pra trazer, tem um tema muito polêmico que eu quero debater aqui com vocês então não sai correndo desse vídeo, fique comigo até o final porque a sua opinião aqui é a mais importante, belezinha? Bom gente, hoje eu tenho uma novidade imperdível aqui pra vocês, gente, não é propaganda, viu? Gente, meu amigo Vinícius Oliveira aí é especialista, gente, em vendas online e já faturou mais de 60 mil reais aí nessa pandemia, gente, adivinha como? Trabalhando aí em casa e apenas com o seu celular e ó, ele falou pra mim que vai liberar 500 vagas pra ajudar meus inscritos também a terem uma renda extra gente, ainda tem vaga disponível, viu? Já que ele mudou de vida aí, utilizando apenas um celular, essas 500 vagas serão pra você que também quer lucrar também quer ter uma renda extra com o seu celular, gente Gente, essas 500 vagas aí são pra uma consultoria grátis lá no WhatsApp pra ele te explicar aí como é simples começar nesse novo mercado e como você pode ter uma renda aí, gente, de 500 a 3 mil reais por mês Lembrando que você tem que salvar o contato dele aí pra sua vaguinha, né, estar valendo Eu vou deixar então tudo certinho, fixado aqui no comentário e na descrição, belezinha? Então vamos lá, gente, aproveita que você chegou até aqui, deixa aquele like maneiro que ajuda muito Se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também pra você não perder nada Gente, hoje eu vou fazer uma live lá com o Fernando no Não Importa, acho que umas 8h30, 8h40 mais ou menos Então aguardo vocês aí pra gente bater um papo, belezinha? Vamos lá, vou começar dando a informação aqui do árbitro que vai apitar São Paulo e Palmeiras A torcida já tá apilhada, por quê, gente? Eu vou explicar o porquê É o Nestor Pitana Porque ele apitou, gente, algumas eliminações do Palmeiras, tá? O Palmeiras quando foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil no Allianz Parque Pelas oitavas de final também, quando a gente foi, desculpa, pelas oitavas de final pelo Barcelona de Guayaquil E para o Grêmio no Paquembu pelas quartas de final da Libertadores de 2019 Eu tava lá, saí chorando pra caramba Foi esse mesmo árbitro, tá? Que apitou E a torcida tá com medo aí Porque ele não estava em bons momentos do Palmeiras Eu acho que a gente não tem que se apegar a isso, não Vamos pensar, começar a pensar dessa forma, não Vamos pensar que ele vai ser um árbitro justo E que dessa vez faremos diferente Dessa vez o Palmeiras não precisa ter medo O Palmeiras vai ter que se impor e trazer esse resultado positivo pra gente Então muita calma aí nessa hora, gente Não se apeguem a isso, não se estressem, tá? Eu sei que tem muita gente que é supersticioso Mas vamos pensar positivo, né? Mandar aquela positividade para o Palmeiras pra ver se isso resolve Por falar em positividade, gente, a Mancha postou uma nota hoje Olha, gente, eu sei que falar de Mancha Verde aqui, torcida organizada E divide muito opiniões, tá? Eu sei disso Eu nem trago esses assuntos aqui pro canal Mas a nota que eles postaram hoje, gente É uma nota top Uma nota que falou do torcedor mesmo do Palmeiras Que seja você que é de organizada Que seja você que é um torcedor comum Que falou pela gente também Porque não foi uma nota cobrando Ao mesmo tempo que eles colocam na nota Acordem, acordem Eles citam ali de cada jogador Até do técnico O melhor deles Do que eles podem O que eles podem oferecer ao Palmeiras Então, não é uma cobrança Foi uma forma inteligente De você mostrar pro jogador O tanto que ele pode oferecer ao Palmeiras Lembra de manhã Quem assistiu meu vídeo mais cedo Eu falei, gente O Palmeiras não precisa ter medo Nós temos jogadores ali Que podem dar o melhor de si Que podem ser mais E é aí que a gente ganha o jogo Então foi uma nota muito, muito boa Mesmo procurem aí Pra vocês verem nas redes sociais Eu não vou ler aqui Pra não ficar cansativo Mas olha, excelente Tá, excitaram todos Menos o Lucas Lima, né Eu se fosse o Lucas Lima Eu pegava minhas coisinhas e ia embora Não, não foi citado Também nem tenho por que citar Porque ele não vai fazer nada Pelo Palmeiras Enfim, mas foi citado todo mundo Foi uma nota muito bacana E eu gostei E quando a gente tem que criticar A gente critica Mas quando a gente tem que elogiar A gente elogia também Parabéns, né Nós estaremos lá De coração Já que a gente não pode estar fisicamente Que eles joguem pela gente aí Com alma e coração E o último assunto aqui do vídeo, gente Que também gerou polêmica, né Que... Polêmica É... É... É todo dia Toda semana eu tô trazendo polêmica aqui Eita, lasqueira Bom, gente Quem acompanhou ontem aí A vergonha que o Flamengo passou Olha, eu sei que tem flamenguista Que me acompanha E quando eu preciso elogiar o Flamengo aqui Eu elogio sem problema nenhum Apesar de eu não ter essa obrigação Porque eu falei que eu defendo aqui As cores do Palmeiras E não do Flamengo Se eu quiser ser o clubista Eu vou ser e acabou Mas eu elogiei várias vezes É... Comentei que eles iam vivendo um bom momento e tal, né Era até uma preocupação pro Palmeiras Mas tomaram uma lavada aí do Internacional E quando eu digo uma lavada É porque os quatro gols do Internacional Foram bonitos mesmo Jogadas bem trabalhadas Deixando... É... A defesa do Flamengo no chão Foi uma coisa bonita mesmo de se ver Flamengo totalmente perdido E o que acontece? O Gabigol foi expulso Eu não assisti o jogo Mas depois eu vi os lances Enfim, os melhores momentos O Gabigol foi expulso E tá rolando aqui uma polêmica Porque na hora que o Gabigol sai reclamando da arbitragem Enfim, falando aquelas abobrinhas Que vocês já viram A gente escuta uma voz no fundo falando o seguinte É... O Palmeiras perdeu O Flamengo tem que perder também Epa... O que que isso tem a ver? O que que essa voz Segundo a Fox ESPN Foi do Landim Tá? Mas... Algumas outras pessoas estão dizendo Que essa voz é do paparazzo rubro negro Bom, gente... Eu não acompanho Eu sei quem ele é Mas eu não acompanho Eu sei que ele é bem famoso aí na torcida do Flamengo Também é youtuber, né? Também tem um canal aqui do YouTube Não conheço Não sei da pessoa dele E não tenho nada pra falar sobre ele A pessoa dele Mas... Tem que ser apurado pra saber Da onde que veio essa fala Porque o que que ele quis dizer com isso? O que que o Palmeiras tem a ver com isso? Ah, se o Palmeiras perdeu O Flamengo tem que perder também? Quer dizer o que? Que o Palmeiras tava molhando a mão de alguém ali Pra fazer... Sei lá Dando uma mala branca aí pro Inter Jogar muito? Né? O que aconteceu? O que que o Palmeiras teve a ver com a goleada? Que o Saiba não teve ali na árbitro Durante a partida Não teve nenhum lance polêmico O Gabigol foi expulso Porque mereceu ser expulso Falou demais Arrogante Arrogante pra caramba Joga muito Joga muito Faz muitos gols Mas é arrogante Né? E aí foi expulso Aí... Da onde que ele... Que eles tiraram Que o Palmeiras tem alguma coisa a ver com isso? Não, o Palmeiras não tem nada a ver com isso Se eles perderam tem que aceitar É assim Às vezes a gente perde Às vezes a gente ganha Na vida acontece muito isso, né? E foi realmente uma vergonha pro Flamengo Porque se fosse... Se fosse, por exemplo O Palmeiras tivesse tomado uns quatro Pra mim seria uma vergonha também Eu estaria aqui com a cara enfiada Num buraco, entendeu? Levou um show de bola do Internacional Que ninguém esperava Realmente foi uma zebra, né? Nem a Renata Fan Que é torcedoraça do Inter E esperava isso Ninguém esperava Então, meu filho Perdeu na bola O Palmeiras não tem nada a ver com isso Olha, eu respeito muito Os torcedores aqui Que me acompanham Inclusive muitos torcedores do Flamengo Eu respeito demais mesmo Né? Eu acho que o respeito é essencial Pra gente ter um bom convívio Mas não venha me dizer Que o Palmeiras tem alguma coisa a ver, não O Palmeiras não tem nada a ver Eu queria saber De quem que veio essa fala Se é do Landim Ou se é do Paparazzo Brunelho, né? O que deu a entender Essa ironicamente Que... O que que o Palmeiras fez Pra vocês perderem? Bom Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam, hein? O pessoal tá comentando A tarde toda sobre isso Eu queria trazer esse assunto pro canal Até mesmo pra saber a opinião de vocês Como eu falei, gente Sempre falo A opinião de vocês aqui É o mais importante É isso, gente Tô gravando esse vídeo aqui Amarrada Porque eu não tô bem Nossa, eu tô malzona hoje Eu fui no médico Já voltei Mas tamo junto A noite eu vou tentar fazer essa live aí Com vocês, né? Lá no canal do... Do... Não importa o que digam Tamo junto Espero vocês lá A gente se vê aí Com mais informações do Palmeiras amanhã Até mais E avante palestra